Essa meditação vai ajudar você a ativar a abundância em todos os sentidos na sua vida. E você pode fazer essa meditação quando você quiser, aonde você quiser e você pode começar fazendo ela por 21 dias. A prática da repetição vai potencializar cada vez mais e mais. E se você fizer a noite antes de dormir, você vai potencializar 4 vezes mais toda a energia que nós vamos estar ativando aqui. Porque tudo que você leva para o sono, potencializa 4 vezes mais. E se você fizer essa meditação ao acordar, você também vai estar potencializando 4 vezes mais toda essa energia de abundância na sua vida. Portanto, seja muito, muito bem-vindo. E para a gente começar, eu vou convidar você para se acomodar em uma posição confortável e ajustar o som. Feche os olhos e respire profundamente. E a respiração que nós vamos fazer aqui é a respiração consciente. Onde você vai inspirar pela boca. Segure o ar por alguns segundos. E depois, expire devagar pela boca. Faça isso enchendo a sua barriga e esvaziando a sua barriga. Enquanto você vai respirando, você vai relaxando todo o seu corpo. Isso, solte o seu corpo. E solte todos os seus pensamentos. E nós vamos fazer essa respiração consciente por 9 vezes, enquanto eu vou orientando você por aqui, ok? E eu vou pedir que você escute apenas a minha voz. Isso. Vai relaxando o seu corpo. E nesse momento, eu vou convidar você para sentir o seu coração. Então, coloque as pontas dos dedos no seu coração. E sinta. Sinta o seu coração. Você vai respirando. Relaxando o seu corpo. Soltando. E sentindo o seu coração. Isso. Muito bem. Agora, coloque as palmas das mãos no seu coração. E pressione as palmas das mãos até sentir as batidas do seu coração. Isso. Continue respirando com a barriga e sentindo as batidas do seu coração. Continue respirando. E agora, a sua respiração já pode ficar mais suave. E você pode inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Lembre-se sempre com os movimentos com a barriga. Enchendo a barriga com a expiração. E esvaziando a barriga com a expiração. Isso. Vai soltando e relaxando. E nesse momento, permita que a luz dos nossos amados astros-sol e a estrela de Sirius entre no topo da sua cabeça. Sinta. Respire. Sinta a energia entrando pelo chakra coronário. Sinta a luz se espalhando por todas as células do seu corpo. Isso. Sinta. Respire. E nesse momento, as células do seu corpo se abrem com a luz. e ilumina todo o seu corpo. Ativando e potencializando as suas células. Para você receber a abundância que você merece. Nesse momento, nós estamos ativando e potencializando a abundância em todos os sentidos. Respire fundo. Sinta. Sinta as células do seu corpo cada vez mais se expandindo para receber a abundância emocional de amor incondicional. Sinta. Sinta esse amor por você e o seu coração. Diga. Esse é o meu coração. E eu amo você. Eu sou o merecedor ou merecedora de todo o amor puro e verdadeiro em minha vida. Recebo todo o amor e a proteção. E nesse momento, eu elevo o meu pensamento à fonte de Deus, Pai e Mãe. Eu sou filho do Criador. Eu sou filho da Criação. Isso. Continue respirando e soltando. Ativando as células do seu corpo para receber mais saúde física. E à medida que você vai respirando mais fundo, as suas células estão se expandindo e potencializando a luz. E você pode sentir a sensação da energia vibrando no seu corpo. Ativando e potencializando a sua saúde. Ativando e potencializando as suas células para receber abundância financeira. Ativando e usar as suas capazes mudanças fireworks точando a luz. Ativando e potencializando firme a sua luz. Ativandoarlante e ativar saída 속 transitioned. Respirando profundamente e sentindo as suas células. Sinta as suas células se expandindo. E você como um imã, recebendo toda a abundância financeira. Sim, você é merecedor Sim, sinta Você merece toda essa abundância E o amor sempre vai auxiliar você Você é amor Você é a luz E você tem discernimento para perceber, receber, doar Unificando o ego da mente ao seu coração E à medida que você vai seguindo o fluxo O caminho está se abrindo E a luz está nos guiando E nesse momento eu convido você para expandir mais e mais Através da luz que agora sai do seu coração Através da energia do amor Se expande e conecta a todos os nossos irmãos de gai Sinta a luz que sai do seu coração Conectando com mais e mais corações Ativando o despertar espiritual de nossos irmãos Isso, sinta a luz se intensificando À medida que estamos nos conectando Com cada irmão Com cada ser Nos conectando aos animais de todos os cantos da terra E agora Vamos conectar o nosso amor Aos oceanos Aos nossos amados irmãos de sírios Aos golfinhos, as baleias E a todos os seres que vivem nos oceanos Isso, continue conectado E agora Vamos conectar a nossa luz Que se intensifica cada vez mais As nossas florestas As nossas amadas irmãs As nossas árvores Que tanto nos dão seu amor E neste momento Podemos retribuir Em amor A elas também E retribuímos Em amor e gratidão E a todos os seres vivos E principalmente A nossa mãe Gaia E assim seguimos Expandindo e potencializando o amor Através da luz que emanamos Através do nosso coração O planeta está em paz O planeta está em paz Mãe Gaia está em paz E sorri para nós Amada Mãe Gaia Sentimos muito Sentimos muito pelos nossos erros Pedimos o seu perdão E nesse momento Queremos expressar o nosso imenso amor Em gratidão a você A nossa amada Mãe Gaia Que nos acolhe Nos protege Nos guarda E nos oferece Tudo em abundância Por sermos seus filhos Gratidão, gratidão, gratidão Do fundo do meu coração Pela oportunidade De viver aqui No planeta Terra E com você Como nossa mãe Amamos você E nesse momento Nos comprometemos Em continuar A nossa missão De amor Por você E todos os nossos irmãos Sejam eles Seres do planeta Terra Ou do Universo Está feito Conectados com o coração Com você E todos os nossos irmãos Do Universo Em egrégora espiritual Como nos pediram Está feito Assim é Namastê Gratidão O Universo Do Universo Do Universo Amém. 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 Amém.